Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda. Tema de hoje, regra de três, vazão e torneiras. Aquelas questões complicadinhas que costumam dar nó na nossa cabeça. Vamos então à questão de hoje que, por outro lado, é bastante fácil, vocês vão ver. Questão da Banca UOMI para a Prefeitura de Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul, para o cargo de médico no ano de 2021. Duas torneiras enchem 100 galões de água a partir de um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher os galões se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão na torneira anterior? Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva é que o examinador quer saber a resposta correta. Temos uma questão de regra de três com raciocínio inverso. Aquela situação que nós temos que pensar bem antes de raciocinar para encontrar a resposta. Então, vejamos. Para quem está acostumado com o raciocínio inverso, é bastante simples. Se em duas torneiras você enche os galões em 6 horas, se você colocar quatro torneiras, você vai fazer o quê? Você vai reduzir o tempo. Então, se você está aumentando duas vezes o número de torneiras, você vai reduzir em duas vezes o tempo. Então, você vai completar o serviço em três horas. Então, esse é o exemplo de raciocínio inverso, bastante simples, em que você pode resolver de cabeça sem muita dificuldade. Mas tem gente que se sente incomodada, né? Porque está acostumado com a seguinte situação. Olha, se eu tenho, por exemplo, 100 reais para comprar, né? Eu recebo 100 reais para comprar 10 quilos de farinha, né? Se eu usar 200 reais, quantos quilos de farinha eu vou comprar? Então, se você aumenta o dinheiro, você deve aumentar a quantidade de farinha. Então, 200 reais você compraria 20 quilos de farinha. Então, as pessoas se acostumam com esse tipo de raciocínio direto. E esse tipo de questão é de raciocínio inverso. Mas é um raciocínio inverso tranquilo, né? Vocês resolveram ver, bastante fácil de resolver. Como que nós podemos abordar a questão das torneiras, vazão, regra de três, usando raciocínio direto? O foco, no caso, é utilizar o volume do recipiente. Se nós focarmos no volume do recipiente, podemos resolver o tipo de questão usando a regra de três com foco no raciocínio direto. Sem precisar ficar invertendo, né? Não, entrou mais torneiras, então tem menos tempo, sem ficar se preocupando com isso. Demora um pouco mais, mas você fica mais seguro. Beleza? Vamos então resolver? Se as duas torneiras enchem todos os 100 galões de seis horas, em uma hora teremos o quê? Seis horas são 100 galões e em uma hora você vai ter Q1. Então, você vai fazer uma vez 6 dividido por 6, na regra de três, vai dar 50 sobre 3 galões. Portanto, em uma hora, as duas torneiras enchem 50 sobre 3 galões. Se utilizarmos quatro torneiras, teríamos duas torneiras 50 sobre 3 galões, quatro torneiras, Q2. Q2 vai ser 4 vezes 50 sobre 3 dividido por 2. Isso vai dar o quê? 100 sobre 3 galões. Ou seja, em uma hora, quatro torneiras enchem 100 sobre 3 galões. Se em uma hora, quatro torneiras enchem 100 terços de galões, então, em uma hora nós temos 100 sobre 3, no tempo T nós vamos ter os 100 galões. Então, isso vai dar 100 vezes 1 dividido por 100 sobre 3. Isso vai dar três horas. Beleza? Então, da mesma forma, chegamos à resposta correta, utilizando agora o raciocínio direto. Demorou, fizemos em três etapas, mas a gente não precisou sofrer com o raciocínio inverso. Por outro lado, quem está acostumado com o raciocínio inverso, consegue fazer essa questão de forma bem tranquila. Beleza? Espero que vocês tenham acertado, seja pelo modo inverso, seja pelo modo direto. Mas se ficou alguma dúvida, estamos à disposição. Deixo de desejar um forte abraço e espero ver-nos no nosso próximo vídeo. Valeu!